No dia 4 de julho de 1776, as 13 colônias da Inglaterra, lá na América do Norte, declararam sua independência. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu sou o Matheus, professor de História, e aproveite a história. Aproveite a História Primeiro a gente tem que entender o seguinte, existem dois tipos de colonização. A colonização, ou exploração, que tem o intuito de explorar o território que está ali, foi o que aconteceu no Brasil. E as colônias de povoamento, que é o seguinte, um pessoal precisa sair de um lugar e tem um território dominado que está vazio. Então eles mandam essas pessoas para lá, ou promovem em alguma forma para as pessoas irem para esses lugares. Beleza? Esse era o caso das 13 colônias lá na América do Norte. A Inglaterra tinha esse território, descobriu esse território e dominou ele. Daí, com a questão da Revolução Industrial, os cercamentos, muita gente ficou sem lugar para morar e começou a morar nos cortiços. Então o Estado começou a promover expedições para fazer com que as pessoas fossem morar nas 13 colônias. Então a Inglaterra, em primeiro momento, não tinha interesse em descobrir se tinha recursos naturais ali, não. Estavam muito mais preocupados em desenvolver a indústria inglesa. Existiu um problema que se chamou Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi uma guerra entre a França e a Inglaterra que durou esses sete anos e gastou muito dinheiro. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, guerra gasta dinheiro. Isso vai fazer com o quê? Com que a Inglaterra precise de aumentar os seus fundos. Então, eles vão fazer... Opa, não tem aquelas 13 colônias lá na América do Norte? Por que a gente não pega e aumenta os impostos dessas colônias? Só que a gente tem que lembrar que a gente está em século XVIII. E no século XVIII, a gente está tendo um momento que se chamou Iluminismo. Então pensem comigo. Uma ideia que fala que o governo precisa governar para o povo e não o contrário. E que incentiva o povo a lutar para tomar o poder, caso isso não aconteça. Além de aumento de impostos, porque a Inglaterra estava em crise. Somos dois, a gente tem pólvora suficiente para fazer estourar um movimento de independência. Ok, falei isso. Mas qual que foi então o gatilho, o isqueiro que acendeu o pavio que explodiu esse movimento? Foram as leis intoleráveis. A Inglaterra vai produzir várias leis. Lei do selo, lei do aquartelamento e a lei do chá. Essas leis vão ser as leis que não são toleráveis para as pessoas das 13 colônias. E por isso elas vão declarar sua independência. Ô Matheus, mas quais são essas leis? A lei do chá falava que todo o excedente de exportação do chá da Inglaterra devia ser comprado pelas 13 colônias. Ou seja, tudo que a Inglaterra não conseguia vender de chá exportando para outros lugares, quem tinha que comprar era as 13 colônias. Outra questão, lei do selo. A lei do selo falava que todo produto comercializado dentro das 13 colônias tinha que ter um selo. E esse selo você pagava o imposto para ter na sua mercadoria. E a terceira é a lei do aquartelamento, porque as pessoas começaram a ficar revoltadas. Como aumentou a revolta, aumentou o número de tropas inglesas dentro das 13 colônias. Com isso, as pessoas tinham que abrigar os soldados. Isso mesmo. Você tinha que colocar o inimigo dentro da sua casa. Então a gente aconteceu a revolta, teve dois congressos que falaram Só vamos resolver a Inglaterra, a gente não quer tentar declarar a independência. Não deu certo, a Inglaterra não ligou, continuou do mesmo jeito. Declararam a independência, então, no 4 de julho de 76. A batalha vai começar com a Inglaterra lá em cima. Você tem que pensar o seguinte, se vocês virem o filme Patriota, que eu recomendo, vocês vão ver o que eu estou falando. Mas muito desigual. Inglaterra muito forte e os, no caso, o exército revolucionário das três colônias vai estar lá embaixo. E essa luta desigual. Como que esses caras vão fazer para poder lutar? Guerrilha. Atacar no meio da noite, atacar em ponto estratégico, utilizar o conhecimento do território para poder lutar. Mas o que vai igualar essa luta? O que vai igualar essa disputa? O que vai igualar é a ajuda da França. Lembra que a França estava lá lutando com a Inglaterra na Guerra dos Sete Anos? Pois é. Essa guerra lá gerou vários desentendimentos. Então, como a gente teve os desentendimentos lá, é óbvio que a França viria a apoiar as três colônias, ou seja, os Estados Unidos. Então, em 1781, a Inglaterra não vai aguentar mais lutar, vai pedir para sair, vai se render. E aí a gente tem a independência efetivada em 1781. Estátua da Liberdade, sabe? Aquele monumento bonito lá, que vive sendo destruído em filme americano. Pois é, essa estátua foi um presente dos franceses para os americanos. Ou melhor, não americanos, né? Para os estadunidenses, porque americanos todos nós somos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente, peço que deixe o gostei, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outros que necessitam deste conteúdo. Tudo aqui é feito com muito carinho e amor à história e ao aprendizado. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço. Fui. E aí E aí E aí E aí Obrigado.